Hoje este discurso embatendo direita à x-esquerda, não só está datado, como se apresenta bem raso, superficial e sempre vem coberto com um desequilíbrio psíquico, um ranço cultural de ambas as partes. Enquanto isto meia dúzia de banqueiros é quem de fato controlam toda a economia mundial. Você entra num mercado, numa loja, seja física ou virtual e vê disponível milhares de produtos com marcas variadas, mas não sabe que tudo aquilo pertence a um, dois, no máximo três conglomerados econômico, cujos acionistas majoritários pouco passam de meia dezena de pessoas. A economia mais fechada hoje é a da Coreia do Norte, que praticamente sobrevive da Rússia e da China, que aliás já muito estão inseridas no contexto e relações de mercado com o restante do planeta, e agem da mesma forma agressiva e permeada de interesses tal qual as outras economias liberais, como a dos Estados Unidos e mercado comum europeu. Não existe nem nunca existiu de fato uma ideologia, um marxismo real e predominante na América do Sul, excetuando talvez o além de no Chile, derrubado e morto pela CIA. O mundo econômico capitalista, vez por outra se apresenta com uma crise sazonal, e não por culpa ou interferência do Estado. E lembrando de que a economia de mercado, digamos fora do controle do Estado, surgiu e estabilizou-se como predominante no mundo há mais de 800 anos atrás, e até agora ainda não resolveu o problema da distribuição minimamente equitativa para todos. Não existe uma sociedade unificada pensando no bem comum, mas uma aglomeração de indivíduos que são manipulados para um consumo permanente. Por que um país para crescer precisa explorar e manter o de menor economia subalterno e dependente, até mesmo asfixiando um possível crescimento? Infelizmente a contribuição dos economistas, sejam eles marxistas, ou de linha liberal para o mundo real do cotidiano diário de cada um de nós, é medíocre para ser lógico e claro. Não adianta ter conhecimento histórico, ter acesso a toda a práxis da economia e seus estudos, se na prática não conseguem trazer isto do mundo metafísico das palavras, para o campo real da vida. Ficam nas palavras e letras mortas dos livros, são vaidosos e intolerantes como qualquer um de nós mortais, a diferença é que não temos a presunção e pretensão de designarmos-nos como messias salvadores do mundo. Parque 1 Obrigado.